Olá pessoal, estamos aqui então quinta-feira, o dia antes do primeiro dia oficial da XFUNKRANFARLITERCUP by CJTM. Nós estamos aqui precisamente na CJTM, onde estamos a preparar também um pouco as coisas para amanhã e nesses precisos momentos estão os ICSU, os Akencio, a equipa sueca a fazer bootcamp, neste caso já fizeram contra os PTO e agora estão a fazer o bootcamp com alguns jogadores de PTO e contra outros jogadores de topo em Portugal. Portanto, vamos entrar e vamos ver como é que eles estão a jogar. Vou assistir o Álvaro e o Hélder a falarem sobre a manhã, vou assistir a tratar dos PC's para estarem nos conformes. Portanto, aqui o Dust fazer parte da equipa dos PTO que, neste caso, está a jogar contra os ICSU. Aqui o ZAPU, também acompanhado de outros jogadores de PTO, estamos aqui então a equipa dos ICSU. Neste momento estão no DM, a preparar um pouco a AIM. Estão a fazer um género de uma mix entre eles. Estamos aqui, o Emílio aqui no meio, o Potti está numa de jogar Póquer, se vocês conseguem ver. Está numa de jogar Póquer, já bateu um game, como podemos dizer, em Brasileiro, há pouco. Aqui também um pouco. Vamos acompanhar o Emílio no seu jogo. Democratura do João. Ofo é abrir, 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 abrir. Boa hora... Ah, é um... Ah, é um... Ah, é um... Você tem o flash? Não, vamos lá. Vamos lá. Aqui tem o boxeiro. Aqui tem o boxeiro. Ah, é um... Pronto. Ah... Portanto... Vamos aqui... É só treinar um pouco para amanhã. Para o dia da manhã, não? E quando começam então os grupos deste turnê, portanto, fiquem por aí. Continuem a acompanhar o nosso live blog do site da Fragolida, Fragolida.pt Pronto. Fiquem por aí. Obrigado, pessoal. Até já. Tchau. 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 Tchau.